Então pessoal, hoje cestou, né? Hoje finalizamos aqui a silagem, né? Tudo ensacadinho aqui debaixo da lona Tamo guardando aqui Lá no fundo os baldes já tá cheio, né? Graças a Deus hoje na sexta-feira Finalizando a silagem, beleza? Tudo prontinho, o serviço Tudo concluído aí, né? O serviço da silagem Já tá aqui jogando terra Arredor da lona aqui Pra tá tudo guardadinho aqui, beleza? Aqui é pra rápido não entrar E não estragar a silagem, né? Então observar pra vocês verem, ó Igual eu falei pra vocês, aqui debaixo dessa lona aqui É saque de silagem Igual você está vendo na frente, aqui é saquinho Então tá tudo armazenado aqui debaixo, ó O saque de silagem Logo lá no fundo, eu mostrei pra vocês Já os baldes, né? Então que maravilha Serviço concluído aqui Hoje na sexta-feira, na propriedade Fazendo água fria, ouvindo os canaãs Ó os meninos aí já batendo as botas aí, ó Já pra ir pra casa Hoje na sexta-feira E aí os meninos, hoje sextou, né? Hoje sexta-feira É... Dia de ir embora pra casa E pegar na moeda, né? É Que maravilha, ó Tudo é... Tampadinho aí Não, Cosme? O melhor da festa é pegar na grana É... Pegar na moeda, né, Cosme? É Então beleza, é isso aí Já tá gostando? Deixa esse like aí no nosso canal Se você não é inscrito, se inscreva Ativa o sininho Para não perder esses próximos vídeos, tá bom? Como sempre eu tô compartilhando vídeo novo pra você aí no nosso canal Beleza? Então hoje, sexta-feira Concluído já o serviço da silagem Agora, pessoal, nós vamos... É... Depois nós vamos trabalhar na terra, né? Para fazer novo prantio, beleza? Gradear E jogar esterca aí de... De ovelha Na área de terra que foi... É... Concluído o serviço da silagem Pra fazer novo prantio É... Nós estamos juntos E... 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 E...